Muito bem, turma. Arthur caiu, não é isso? Então, vamos começar aqui. Obrigado. Então, boa noite a todos. Todos os presentes, 7 horas da noite, dia 8 de junho de 2020. Vamos a mais uma palestra aqui nesse programa de encontros promovido pela APB, que é capitaneado pelo professor Arthur Porval, para quem eu passo agora a palavra. Depois ele me retorna, se ele quiser. Então, agora a palavra para ele fazer dar início aos trabalhos de hoje. Boa noite, pessoal aí no Facebook, que está nos assistindo. O Sérgio está aqui. Hoje o Sérgio, talvez, assim como de manhã, é bem provável que o Sérgio trabalhe um pouquinho mais, porque a minha conexão continua problemática, assim como foi de manhã, então estou caindo muito. O Sérgio acabou começando porque eu caí justamente na hora. Então, está bem complexo o negócio. Mas, enfim, estamos começando nossos trabalhos noturnos, que é esse o horário mais habitual. De manhã, nós estivemos aqui cedo por conta da palestra da professora Renata Schmidt, que ela está na Suíça. Então, foi 9 horas da manhã que nós estivemos. E agora estamos aí de novo para mais uma palestra. Semana bem agitada. Quarta-feira, às 7 horas, temos palestra também com a Bruna Rodrigues, da NP. E no sábado, às 7 horas da noite, temos palestra com o professor Rubem Porto Júnior, da Rural, também. Então, estamos com a semana bem cheia. Temos tido bastante palestra, mas especificamente essa semana, as palestras do Chapter, de Petróleo e Gás da Rural, em parceria com o PPGMEG, que é o Programa de Pós-Graduação e Modelagem e Evolução Geológica, estão aí bem agitadas. Mas nós temos tido também palestras com o pessoal do SEG, ou seja, o Grupo Estudantil de Geofísica, da Mineração, também. Então, só vocês ficarem ligados aí nas redes sociais. Os meninos estão sempre divulgando. Então, vocês estão sempre informados. Vocês estão sabendo de tudo isso. Temos, no momento aqui, 36 pessoas já nos assistindo ao vivo. Esse número vai aumentando. A palestra teve 198 inscritos. Então, ao longo da apresentação, o povo vai chegando, e assim mesmo, são apenas 7 e 2. O pessoal começa a chegar. Já são 38 e por aí vai aumentando. Eu agradeço a todos, em nome do Departamento de Petrologia e Geotectônica, que é o departamento do qual eu faço parte, o professor Sérgio Valente também faz parte. Agradecemos, em nome do Programa de Pós-Graduação e Modelagem e Evolução Geológica, o PPGMEG, do qual eu faço parte também, o professor Sérgio Valente é o coordenador. E, em nome do capítulo estudantil de Petróleo e Gás da Rural, a APG, o F Rural Student Chapter, a gente agradece muito por todos estarem mais uma vez acompanhando. Já temos 44 pessoas, está aumentando rapidamente. Por estarem, mais uma vez, vocês todos, sejam da graduação, da pós-graduação, da Rural, de outras universidades do estado do Rio, de fora do Rio, tem gente em tudo que é canto. Agradecemos muito essa participação de vocês. E vamos poder hoje conversar mais um pouquinho de geologia, agora, mais uma palestra do nosso colega, geólogo Felipe Abreu, que faz mestrado lá no Museu Nacional, ele vai se apresentar e vai seguir com a sua palestra, que vai, com certeza, brilhantar muito esse ciclo de palestras da gente. Eu volto a palavra para o Sérgio mais um pouquinho, só para ele complementar em nome do PPGMEG, saudar mais um pouquinho o Felipe, e já, já, a gente já passa a palavra para o Felipe. Fala aí, Sérgio. Tira do mudo, Sérgio, está mutado o seu microfone. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Obrigado a todos por estarem aqui conosco, mais uma vez, às sete horas da noite. O tema hoje é bem interessante. O Felipe vai falar para a gente sobre meteoritos. Existem muitas pessoas estudando meteoritos no Brasil. E esse é um tema... Eu, como geoquímico, obviamente, me interesso pelo tema, é um tema que tem uma relação com a geoquímica e também com a petrologia magmática, e, obviamente, nos instiga a conhecer sobre corpos extraplanetários, extraterrestres, nesse caso. Então, muito conhecimento da origem do nosso planeta e do próprio sistema solar advém do estudo desses corpos. Então, queria agradecer ao Felipe e vou passar a palavra para ele, para que ele faça uma apresentação dele mesmo, brevemente, e depois inicie a palestra. Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu, Felipe. Eu que agradeço a... Eu que agradeço ao Arthur, ao professor Sérgio, pelo convite, né? A todo o corpo docente da Rural, que fez parte e muito do alicerce da minha formação acadêmica. Devo muito a todos eles. Agradeço também aos alunos, né? A todos que estão assistindo aqui. Agradeço à doutora Elisabeth Zuculoto, que tem me orientado lá no Museu Nacional. Vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Felipe Abreu, sou mais conhecido como Somália, né? Na Rural. Entrei em 2005 e trabalhei durante nove anos na indústria de óleo e gás, né? Na Weatherford. E lá tive contato com... Trabalhando em todas as bacias da costa leste brasileira. Em algumas bacias intracratônicas também. E a bacia de São Francisco também eu estive trabalhando. Então, vai chegar uma hora da palestra em que esses conhecimentos da prática lá, né? Do trabalho, da minha vivência lá. Eu vou trazer aqui para compartilhar com todos vocês. E algumas pessoas até não entenderam o motivo de eu mudar, aparentemente mudar abruptamente o segmento da minha área. Eu trabalhava sempre com petróleo. E agora trabalhando com meteoritos. Mas no final, no momento da interação, eu vou falar um pouco sobre o motivo disso, tá? Bem, eu gostaria já de dar, então, o início a essa palestra. Mediante, depois do agradecimento a todos aí. Só me confirmem se estão conseguindo ver a apresentação completa, me ouvir. Perfeito. Então, hoje nós vamos falar sobre o estudo dos meteoritos, né? Então, esse estudo foi proposto para apresentar como a ferramenta meteorítica ela pode ser usada em diversas áreas das geossciências e que poucos acabam utilizando, né? Então, a ideia aqui é divulgar ainda mais a ferramenta. Também vamos falar da moderna classificação desses meteoritos. Vamos falar do resgate do acervo de meteoritos do Museu Nacional, da UFRJ, após o incêndio, de 2 de setembro de 2018. E também vamos falar sobre as contribuições que os meteoritos têm para a indústria de óleo e gás. Vai ser bem interessante. Então, dando prosseguimento. Esse é o sumário da nossa palestra. eu dividi da seguinte maneira. A gente vai apresentar os conceitos básicos de meteoritos para que todos consigam entender e a gente acabe fazendo um nivelamento. Claro que tem muitas pessoas que já vão saber esses conceitos, mas aquelas pessoas que desconhecem vão acabar tendo. E a gente vai falar um pouco sobre geoquímica também. Vamos abordar o processo de diferenciação planetária no sistema solar. Como que se deu e como que percebemos isso nos meteoritos. E aí sim, vamos falar da classificação dos meteoritos. Vou tentar brevemente falar um pouco da história, parte histórica da classificação desde o seu... da sua descoberta de origem extraterrestre até a sua atual classificação. Prometo ser breve nessa parte. Vamos falar sobre o resgate dos acervos de meteoritos do Museu Nacional do AFRJ. Vocês vão ter uma surpresinha ali na metade da palestra. Espero que gostem. vamos falar sobre a contribuição dos meteoritos tanto para a geologia histórica quanto para o setor de óleo e gás. E aí vai ser interessante porque a gente vai fazer uma associação com o que o professor Sérgio Valente gosta, que é magmatismo. E principalmente a gente vai falar sobre algumas LIPS aqui também, depois. E, por último, a gente vai falar do estudo da meteorítica no Brasil e as perspectivas. Bem, primeiro, aqui está uma imagem mostrando como que um meteoroide, como que é o caminho até chegar na superfície da Terra e alguns conceitos básicos aqui. Eu não vou detalhar muito esses conceitos agora, mas sim do meteorito, só para a gente ter uma ideia. Então, essas aqui são as camadas da atmosfera. Então, quando nós vemos, por exemplo, a queda de um meteorito, ao ele atravessar essas camadas da atmosfera, ele se ioniza e acaba tendo a explosão aqui cerca de 50, 12 quilômetros de altura. E a gente escuta aquele estrondo, vê aquela parte brilhante, até que ele se desintegra e algumas partes conseguem chegar que são os meteoritos. Então, meteoroide, basicamente, ele é um corpo sólido no espaço, ele não tem um tamanho tão grande assim. E meteoroibólido, o que vai diferenciar mais aqui vai ser realmente a distância que ele está chegando até atingir a superfície, tá bom? mas ele ainda está no processo de aproximação da atmosfera. E o meteorito, ele já, esse meteoro, ele já atinge a superfície, ok? Então, definições, tá? Quais são as definições sobre o que vem a ser meteoritos? Bem, meteoritos são amostras sólidas do sistema solar que atinge a superfície da Terra após sofrerem impactos e também mudarem suas trajetórias espaciais. Então, né, o pessoal da Paleonto aí que gosta, né, de falar sobre o fóssil mais antigo, bem, eu tenho aqui um, eu trabalho com o fóssil mais antigo do universo, do nosso sistema solar que a gente tem, né, e a gente vai falar um pouco deles, eu tenho orgulho disso. A maioria desses corpos, eles vão datar de 4,5 a 4,6 bilhões de anos, então, constituindo assim as evidências mais antigas da formação do nosso sistema solar e eles são oriundos, esses meteoritos, principalmente de corpos primitivos, que são os asteroides e cometas e também de diferenciados quimicamente, né, como Lua e Marte, né, então, por sua raridade, é, por sua raridade, significado, e significado da classificação, ela é extremamente importante para que consigamos identificar e diferenciar os meteoritos relacionados aos seus corpos parentais e, assim, traçar uma história evolutiva, né, do, do, do nosso sistema solar, ok? Bem, os meteoritos, eles têm, alguns têm côndrolos, outros não. o que que são côndrolos, né, os côndrolos, eles são, é, pequenas esferas, tá, elas, elas têm olivina, é, ou piroxênio, e ou piroxênio, né, e essas olivinas, elas podem se apresentar de diversas formas, barrada, podem ter, é, ondulação, extinção ondulante, extinção reta, e aí, isso vai interferir lá na frente, na classificação, a gente pode ter piroxênios de forma, é, espiral também, é, radial, perdão, radial, então, eles se resfriaram rapidamente, né, uma temperatura maior, que 1800 Kelvin, eles, é, se formaram na presença, tanto de gás, quanto de poeira, e esses côndrolos, parecem, ter se formado da fusão, e resfriamento direto, da nuvem, protossolar, tá ok? Então, os condritos, que é o nome dos meteoritos, a gente vai ver isso mais à frente, nome dos meteoritos, que tem côndrolos, né, eles são aglomerados de quê? De côndrolos, e fragmentos de côndrolos, e às vezes, tem essa matriz, é, vítrea também, tá? Outra diferença, outro conceito de meteorito, é saber a diferença, entre uma queda, e um achado, isso faz toda a diferença, tá? Então, queda, bem simples, a queda, é, a pessoa presencia, a queda de, desse meteorito, isso aqui, é do Shelyabinsk, queda do, do meteorito Shelyabinsk, em 2013, 2013, essa data aqui, tá errada, em 2013, foi visto por muitas pessoas, apareceu na televisão, teve quebra de, de vidro, de, de prédios, esse meteorito, uma parte, caiu no lago, ele foi recuperado, e ficou na exposição, esse aqui é o meteorito Shelyabinsk, tá bom? Então, ele é uma queda, porque as pessoas conseguiram, presenciar essa queda. Agora, existem também os meteoritos, que são achados, por exemplo, o mais famoso ali, o nosso, lá do Museu Nacional, o Bendergó, ele foi encontrado por um menino, e ele não viu, não foi visto essa queda, ele foi encontrado. Também, nós temos os caçadores de meteoritos, né? A Beth, juntamente com, com as meteoríticas, fazem essa aventura, e essa pesquisa também, de irem, é, caçando os meteoritos, eu participei de uma atividade, é, que ela ministrou, com uma turma, com algumas turmas do ensino fundamental, utilizando esse detector de metade, foi muito interessante, e o outro meteorito, que foi encontrado, Barrisal, tá? Então, é, na parte 3, eu queria falar, sobre os tipos de meteoritos. Os meteoritos, são classificados, em três tipos básicos, tá? Quais são eles? Rochosos, metálicos, ou mistos. Os rochosos, eles podem ser, condritos, ou, acondritos, tá? Os condritos, eles, tem olivina, tá? Que são os condos, ou piroxênio, e a matriz, tem também, ferro, é, niquelífero. Os acondritos, eles vão ter também, olivina, piroxênio, e plagioclásios, e plagioclásios, tá? Os metálicos, são compostos de ferro e níquel, tá? Às vezes, varia, é, a composição niquelífera, de 6 a 30%, é, isso vai dar uma diferença, é, nas estruturas, e, na classificação dele também. E os mistos, que tem, é, é, tanto silicatos, quanto a parte metálica, ela, são esses daqui, então, os rochosos, os metálicos, e os mistos, tá? A gente vai mostrar, é, mais à frente, no processo de diferenciação planetária, o que eles representam, tá ok? Então, vamos lá, algumas estruturas, né, não é tudo que a gente encontra é meteorito, óbvio. Então, essas, algumas características, por exemplo, a crosta de fusão, o meteorito por fora, ele vai ficar pretinho, alguns vão ficar pretinho, mas, por dentro, ele não é preto, tá? Ele tem algumas pintinhas, às vezes, que são os cônteros, ele é uma rocha, normal, simplesmente, ela teve essa crosta de, de fusão, na sua passagem da atmosfera, tá? Então, crosta de fusão, é uma, é uma, é algo para se identificar, o meteorito. Os regmaglitos, que são essas marcas de dedo, tá? Principalmente, aí, em meteoritos metálicos, essas marcas, que parecem marcas de dedo. Outra coisa, que é o tamanho, o tamanho, ele pode variar, e muito, tá? Ele pode ser, é, nanométrico, centimétrico, até, chegar a um valor, é, tamanhos, é, de vários metros, né? É, e, são muitos pesados, muitos pesados também. Alguns deles, vem com marca de orientação, registrando a sua trajetória, estão vendo aqui, a trajetória, em que esse meteorito, teve, tá? Então, esse daqui, foi, como, uma, é, elipse, acho que é elipse, isso, ele foi, ondulante aqui, ó, e entrou na atmosfera assim. A forma, a forma, pode ter várias formas, né? Esse aqui, é um meteorito, chamado, Krasnojaski, que ele é, ele é, um palacito, então, ele, ele é misto, tá? Ele, olha a forma dele, ele é amorfo, né? Temos também um, que esse aqui, é o tuxionrin, que é o, né, a parte, parecendo um anel. Outro, ele já tem, uma forma, é, alguns tem formas regulares, outras irregulares, então, a forma, ela pode aparecer, aparecer de diversas, com diversas características. O interior deles, né, a gente já falou da crosta de fusão, no interior, alguns podem ter, côndrolos, outros não, tá? E os metálicos, quando você faz um corte, nele, ele vai ficar com a cor de aço, cor de, de, de aço, realmente, né? Como se fosse do martelo, tá? Algumas estruturas, essas estruturas, de Wiedmann-Staten, que você deve ter aprendido, de geoquímica, é, ou com o professor Sérgio Valente, eu aprendi com o Sérgio Valente, né? O melhor, ou você pode ter aprendido agora, com, é, o professor Arthur, né? É, as estruturas, chamada Wiedmann-Staten, né? Você faz, é, um corte, tá? Nesses meteoritos, metálicos, e você faz, um ataque, com ácido, e a gente vai ver mais à frente, como é que é isso. Então, a, você não vai encontrar um meteorito, vai cortar, e ele vai estar parecendo a estrutura de Wiedmann-Staten. É um processo de ataque químico, tá? E, ele vai apresentar essas estruturas, que parecem, X, né? Na verdade, essa, essa estrutura em X, é, 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 é a camacita, é a tenita, né? E, a espessura, também, dessas estruturas, vai denominar, se ele é, um octahidrito, grosseiro, fino, um hexahidrito, ou um ataxito, se não tiver, tá bom? Também existem os mentirosos, olha, até, na meteorita, tem mentiroso, que são esses, meteorongs, tá? Ou, mentiorito, que parecem, as pessoas acham que são, mas não são, são, meteoritos. Então, como é que eu identifico, um meteorito, pessoal? Como que eu identifico, um meteorito? Bem, é, perdão, deixa eu retornar aqui, a doutora Elizabeth, ela, configurou, um, uma, uma, tabela, para que, se, identifique, meteoritos. Então, muitas pessoas levavam, amostras, para lá, para o museu, sem saber, se era, de fato, um meteorito. Então, começando aqui, tem alguns testes. É atraído por imã? Se sim, ou se não? E você vai seguindo. Aqui, por esse teste, você vai saber, se é meteorito, ou se não é meteorito. Então, existem alguns testes, tá bom? É, a doutora Elizabeth, que coordena, essa parte de, meteorítica. tá bom? Vamos falar agora, sobre, é, o processo de, diferenciação, planetária, no, nosso, sistema solar, tá? Como se deu esse processo? Então, a gente tem um processo de, acressão planetária, que ele foi formado, por colapso, possivelmente, de duas supernovas, e uma estrela AGB, e que, esses materiais, mais pesados, foram expulsos, e, eles começaram, a, é, entrar em contato, é, um com o outro, até formar, o disco, planetário, né, o disco protoplanetário. Então, vamos ver algumas características. Alguns meteoritos, eles apresentam registros isotópicos, de eventos astrofísicos, que antecederam, a nebulosa solar. Ou seja, nós estamos aqui, falando da nebulosa solar, e existem, alguns, dados isotópicos, que representam, essa fase, anterior, a formação, da nebulosa solar. E, um fato interessante, foi que, recentemente, foi divulgado, que, é, está aqui, a, 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 onde você pode procurar, é, que uma partícula, Stardust, foi encontrada no meteorito, e a datação é de 7 bilhões de anos. Ora, muito anterior, a da nossa formação, do sistema solar, né, mostrando que, é, alguns elementos, como os carbetos de silício, tá, titânio, próprio ferro, vieram, os cais, também, alguns cais, vieram, de contribuição, dessas supernovas, dessas estrelas AGB, tá, então, as nucleossínteses típicas, de estrelas tipo nova, supernova e AGB, quando morra, morrem, explorem, espalhando, todos esses gases, como partículas de poeira, então, algumas vezes, algumas vezes, esse material, ele, entra em nuvem, forma essa nuvem molecular, que colapsa, gerando calor, e, com a sua, com a própria gravidade ali, ela vai se concentrando, tá ok? Então, aí, a gente tem a hipótese nebular, né, que é uma grande nuvem, rotante, de gás interestelar, né, chamada de nebulosa solar, que colapsou, para dar origem ao nosso, sistema solar, né, com o Sol e os planetas, tá? E gerou esse disco, protoplanetário, é, com a contração, né, então, a força gravitacional, dessa nuvem, acelerou, esse colapso, tá? e aumentou, a rotação dessa nuvem, né, então, reparem, você tem Stardust, você tem partículas, você tem poeira, e tudo isso aqui, ó, vai se chocando, um com o outro, a gente vai ver isso aí, formando os planetas animais, depois, tá? Então, é, esses planetas, eles vão se formar, a partir desse material do disco, tá? Eles vão se chocando, se chocando, até formarem os planetas animais, e depois vão formar os planetas, tá? Então, a gente tem essa fase, de coagulação inicial, de planetas animais, o gás, ele já começa, a se dissipar, e, começam a formar os planetas animais, eles colidindo um com o outro, formando, assim, os planetas, tá? Então, o resfriamento, essa condensação, rápida, do material, gerou, esses planetas animais, Então, aqui, ó, eu peguei essa foto, ela tá, no decifrando a terra, não tá assim, demarcada, mas, só pra você, que é estudante de geologia, e tem esse, esse livro, viu? É muito importante. Nós temos aqui, vou citar pra vocês, a frase, que eu aprendi com Heitor Moté, filho, é, minha velha, trago o meu jantar, sopa, uva, nós, e o pão foi embora, né? Mas, é assim, você não esquece mais, minha velha, trago o meu jantar, sopa, uva, nós, o pão tinha, mas foi embora, e acabou o pão. Então, olha só, a gente tem esses quatro primeiros, é, planetas, que eles são rochosos, ou telúricos, depois, você tem, um cinturão, de asteroides, e eu queria dar uma pausa aqui, antes de continuar, para falar um pouco disso, os meteoritos, a maioria deles, são, ou daqui, ou da lua, ou desse cinturão de asteroides, a maioria dos meteoritos que nós temos, tá ok? Depois, você tem, os planetas maiores, que são os gasosos, ou jovianos, tá? A gente vai ver a composição de cada um deles, e nós temos depois, os gelosos, né? Passou daquela, é, linha de gelo, formando urano, netum, tá ok? Então, algumas propriedades, desses quatro planetas terrestres, comparando com os planetas gigantes, gasosos. Então, com relação à massa, é, nós temos, os planetas terrestres, pequena, e os planetas gigantes, grandes. Densidade, aí a densidade aqui, já é alta, e, em comparação com os planetas gigantes, é baixa. A distância ao Sol, é pequena, porque eles estão mais próximos, e, os planetas gigantes, a distância ao Sol é grande. Atmosfera, quase nenhuma, ou tênue, né? Com exceção ali da Terra. E, os planetas gigantes, você tem extensa e densa. Satélite, poucos ou nenhum, né? Geralmente é menor que três, né? O nosso tem um só. E, os planetas gigantes, tem muitos satélites, tá? Composição física, aqui, nos quatro primeiros planetas, tem os elementos pesados, e, os planetas gigantes, elementos mais leves. E, a sua composição química, tem nitrogênio, CO2, enquanto que, nos planetas gigantes, você tem hidrogênio, hélio, metano, amônia, e outros. Então, quais, comparando aqui, as propriedades físicas, como o diâmetro, massa e densidade? Vamos olhar primeiro, em relação à densidade. Repare que, até aqui, na linha, perdão, na linha, de Marte, que é o último, dos rochosos, você tem uma queda, de densidade abrupta, tá? E a massa, também tem uma mudança abrupta. e o diâmetro, e o diâmetro, nitidamente, você tem um limite aqui, né? Continuando, aqui é mais em relação, que eu queria mostrar, a composição básica, né? Então, os planetas rochosos, é mais silicato, ferro e níquel, né? Com exceção de Marte, que tem enxofre. E os outros, são mais gases de hidrogênio, hélio, e gelo e água, tá bom? Aqui, eu coloquei, talvez, muitos não saibam, eu não sabia, eu fui aprender, em astroquímica, na UFRJ, que unidade astronômica, é a unidade de comprimento, pela distância média da Terra ao Sol, e equivale a 1.496.106 quilômetros. Então, aqui está a distância que eles estão, em relação ao Sol. Vamos passar agora, para os processos de diferenciação, os meteoritos diferenciados, e não diferenciados, tá? Então, no momento da acreção, pessoal, essa diferenciação, não foi lenta, tá? Não foi uma diferenciação, muito lenta, não. A gente vai ver, em geocronologia, mais à frente, que não foi muito lenta. Então, a gente tem um período de acreção, não tem diferenciação, e esse, esse corpo parental, ele se fragmenta, por algum motivo. E esses pedaços, são, para a gente, os meteoritos condritos, tá? Ou seja, os meteoritos, não diferenciados, eles têm côndrolos, tá bom? Já nesse processo, de baixo aqui, ocorre, a acreção, não teve a fragmentação, e aí sim, teve uma diferenciação, né, planetária, formando, crosta, manto, e núcleo. E olha que interessante, né, o valente, já contou uma vez, em uma aula, que conseguiu ver, a descontinuidade, morro, ouve-sique, né? Ele até fez, alguma coisa lá, na descontinuidade. Valente, eu já peguei na mão, um núcleo, olha que interessante, é um meteorito, metálico, que representa, o núcleo, de algum corpo, é, é, planetário, né? Então, você tem, quando se fragmenta, você tem pedaços, que saem, dessa crosta, pedaços, que saem desse manto, pedaços, que saem desse limite, manto, núcleo, e pedaços do núcleo, que são os meteoritos, diferenciados, tá? Então, aqui você tem os acondritos, aqui você tem os metálicos, e a gente vai falar um pouco disso, mais à frente. Bem, aqui a gente tem aquele corpo, é, planetário, não, é, não, não diferenciado, que ele vai dar origem aos acondritos. A partir do momento que você tem o processo de diferenciação planetária, como o nosso da Terra, onde tem crosta, mantenúcleo, você tem amostras, de meteoritos, que representam, essas fases. Então, por exemplo, os meteoritos metálicos, eles representam, o núcleo, de ferro e níquel. os mistos, que são esses palacitos, e tal, eles representam, esse limite, entre núcleo, manto. E você tem, os acondritos, que representam, essa, crosta ali. Então, só para ficar mais didático, a gente vai separar, e compreender melhor. Você tem um processo de acreção, não houve diferenciação, você rapidamente formou, os côndoros, eles formam em alta temperatura, e aconteceu algum evento, que se fragmentou, esse corpo. Você tem os côndritos, tá? Você tem esse meteorito, côndrito, e olha, reparem que nem todos, tem muitos côndoros. Alguns tem côndoros maiores, outros tem côndoros menores, outros tem mais matriz, e menos côndoros, outros tem mais côndoros, e menos matriz. Isso vai, facilitar na, na, na classificação. Você tem também, os côndritos, carbonáceos, tá? Você tem os côndritos carbonáceos, que, é, eles, tem mais matriz, e tem, é, carbono associado aqui. E você tem também, os côndritos, ordinários, que são, é, meteoritos, não diferenciados. Agora, o processo de diferenciação, lembra lá? teve a criação, diferenciou-se, esse corpo planetário, e, por algum motivo, ele se fragmentou. Você tem pedaço do núcleo, pedaço do contato núcleo-manto, e você tem pedaço da crosta, tá? Que é o, acondrito. Tá bom? Então, é, o conhecimento do processo da formação do sistema solar, ele vem, sim, pelo conhecimento dos meteoritos. Eles tiveram presentes em todas as etapas da formação do sistema solar. Então, nós temos meteoritos primitivos, e meteoritos diferenciados, né? O estudo dos meteoritos primitivos, eles vão ajudar a gente a saber quais eram as condições do sistema solar, na época da formação, porque eles não se mudaram, tá? Então, por volta de 4,567 bilhões de anos. Então, aqui nós temos o Stardust, e aqui um Côndro. Então, antes do, o estudo desses meteoritos diferenciados, é o único meio de se obter a amostra, aí, Valente, é o único meio de se obter a amostra, desde a superfície até o núcleo, dos planetas terrestres, tá? Ou dos planetas rochosos, seria o melhor. Tá? Então, além disso, os meteoritos não diferenciados, eles conservam grãos, pré-solares, ou seja, antes da formação do sistema solar, lembra do colapso das duas, das duas gigantes, com a estrela RGB. Então, olha só, nós temos o carbeto de silício, que são, que vem desse material, anterior à formação do sistema solar, óxido de alumínio e os carros, mais à frente a gente vai falar dos carros. Aqui é uma geocronologia desses meteoritos, com a diferenciação. Então, olha só, esse daqui é igual, árabe, vai ler da direita para a esquerda, igual, jairita, vai ler da direita para a esquerda. Então, olha só, aqui nós temos a formação do sistema solar. Então, cais, só para você saber, são inclusões ricas em cálcio e alumínio, tá? São refratários, então nós temos aqui, ó, os cais, eles estão bem no início, ou até anteriores, à formação do sistema solar. Depois, isso aqui tudo, esse intervalo todo, é a formação da Terra. Depois, você tem, logo em seguida, depois em seguida, é óbvio, né? Côndulos, você vai formar os côndulos, que eles não sofreram diferenciação. e depois você tem os basaltos acondritos, que aqui já teve, é, esse processo de diferenciação. Então, olha só, a partir daqui, para cá, você tem metamorfismo, tá? O choque, metamorfismo termal, e, só que em 4.5, você tem a formação da Lua. E todo esse período, é um período de diferenciação planetária. Tá ok? Vamos ver aqui o processo de diferenciação planetária, do nosso... Perdão. Vamos ver o processo de diferenciação planetária, do nosso sistema solar. tá ok? Então, olha só, aqui, nós temos uma geocronologia baseada em urânio-chumbo e elementos com meia-vida curta, tá? Então, vamos dar uma olhada, por quê? Vamos olhar primeiro a nossa legenda, tá? Nós temos o volume de côndritos, ou côndulos, tá? Que eles são não diferenciados, nós temos os cais que são tão antigos quanto o sistema solar, foram formados bem no início, e nós temos os côndritos ordinários, côndritos carbonáceos, tudo isso aqui é côndrito, esse, 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 todos os côndritos. E o roxo, tá? Se eu não sou daltônico, deve ser roxo, são os meteoritos diferenciados e o verde equilibrado, os côndritos equilibrados, tá? Então, reparem, vamos olhar essa do urânio-chumbo, tá? Nós temos, agora é da esquerda para a direita, agora é certinho, tá? Então, nós temos, aqui no início, primeiro, formação dos cais, depois, os côndritos carbonáceos e os côndritos ordinários, então aqui os côndritos não diferenciados, aqui você já tem os diferenciados, então vamos reparar na distância temporal entre a diferenciação e a formação do sistema solar, tá? Então aqui, ó, quatro pontos, aqui é 65, 66, 67, 68 e 4.59, então quase 10 milhões de anos, quase 10 milhões de anos, para que você tenha, se eu não errei, deixa eu ver, 5, 10, quase 10 milhões de anos, isso, para que haja esse processo de diferenciação, tá ok? Então a gente entra no sistema, agora você sabendo tudo, quase tudo de meteorito, a gente já pode começar a falar de classificação desses meteoritos, tá bom? Então nós temos, essa é a classificação mais atual, tá? Então desse lado, nós temos os não diferenciados, desse lado, então são os condritos, e desses não condritos, tá? Não condritos, primitivos, e aqui todos os diferenciados, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Então primeiro é importante reconstruir essa linha temporal evolutiva desse sistema de classificação, para que você tenha uma noção da dificuldade e quais foram os parâmetros que mudaram na classificação. Então foi realizado para isso um levantamento bibliográfico sério sobre esse sistema de classificação, que inclusive vai estar na minha dissertação do mestrado. Então também é importante adquirir esse conhecimento de classificação para a gente fazer essa recuperação dos itens, né? Do acervo do Museu Nacional Pós-incêndio. Esse cara é um visionário, esse Cladine. Em 1794, tá? Cladine, ele foi o primeiro a propor que os meteoritos e as bolas de fogo, né? Eles tinham associação e falou que esses meteoritos eram de origem extraterrestre, tá? E é lógico que é lógico que a comunidade científica da época, como quase sempre na história da ciência na Idade Média até chegar um pouco aí no século XIX, não aceitava alguns postulados, né? Alguns postulados deles. Então, ele não viu em vida esse postulado sendo aceito. Então, uma chuva de meteoros em 1790 fez com que ele escrevesse um livro estudando numerosas das quedas. Olhem agora a importância de você saber o que é uma queda e um achado. Ele presenciou a queda importante para que você tenha certeza de que não teve contaminação e de que esse material de fato é um meteorito, tá? Então, ele concluiu que rochas e ferro caíram do espaço, bem rudimentar, mas olha que interessante, ele já fez essa associação. Bolas de fogo apareceram na queda dos meteoritos, que era exatamente aquela explosão que se dava na passagem da atmosfera, a ionização dele, por isso a associação com bolas de fogo, e os meteoritos foram originados além dos limites da Terra e ele colocou outro Sol também, né? Então, esses estudos dele abriram caminho para compreender de fato o que eram os meteoritos, né? E essa importância para compreender como eles são amostras do que havia fora da Terra, perdão, como que era o nosso sistema solar. Então, foi possível a partir dessa definição iniciar os estudos de classificação, tá? E relacionar isso com o corpo parental posteriormente. Então, Gustav Rouse, em 1865, somente 70 anos após a descoberta de Kladni, fez a sua primeira divisão sistemática dos meteoritos. Eu tive que ler isso aqui em alemão, né? Virar professor de alemão. Bem, a primeira tentativa de classificação desses meteoritos foi dele, né? Ele propôs uma classificação baseada puramente na composição mineral e textural, e textural, eles eram microscopistas, a maioria deles eram microscopistas, então, sempre faziam associação entre mineralogia e textura, e ele utilizou, introduziu os termos côndrolos, mesocideritos, palacitos, que são diferenciados, rawarditos, eucritos, condritos e chassignitos. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Tá? Acompanha aí comigo. Vamos lá. Então, Rose, como é que ficou essa classificação dele? Ele dividiu em metálicos e rochosos. Os metálicos, ele tinha colocado isso em 1865, colocou como tendo puro ferro, mas não era, tinha também ligação com níquel, tá? Os palacitos, mesocideritos, e ele definiu sete grupos para os rochosos, tá? Esses nomes que eu coloco aqui do lado é porque é utilizado hoje, mudou a nomenclatura. Então, chassignitos, chamados SN6, os cladinitos, agora são albritos, os chalquitos são geogenitos e por aí vai, tá bom? Depois de Rose, mais três tentativas principais surgiram, com Gustav Schermark, Brezina e Praior. Ao final de Brezina, em 1885, essa classificação ficou conhecida como classificação Rose, Schermark, Brezina, tá? Perdão. E, em 1920, Brezina criou uma outra classificação, só que essa classificação era tão complexa que as pessoas não conseguiam usar. Então, realmente, tinha-se um problema ainda para se classificar os meteoritos. Até que, em 1967, surge, né, você tem o advento da microsonda eletrônica e Cale e Fredson, eles vão fazer a primeira análise, microanálise de meteoritos e vão utilizar esses meteoritos, além de Murchison e alguns da Antártica, para fazer a sua análise agora com elementos traços, tá? Então, o Orson, em 1974, ele começa a mudar essa classificação, usar o termo tipo dentro de subgrupo. Então, bota tipo. Então, a classificação, ela é como meteorito, né, baseada de um condrito, perdão, baseada na abundância dos elementos não voláteis. Por quê? Porque esses condritos, eles têm a composição muito próxima da composição solar, com exceção dos voláteis. A gente vai ver um gráfico mais à frente, tá? Até que chega a moderna classificação, que é essa, o Crote Etial, né, ele fez três atualizações, fez uma e mais duas atualizações, né, eles são da Universidade do Havaí. Então, eles fizeram essa classificação baseada no volume composicional e textura dos meteoritos, dividindo assim em duas categorias, né, não mais rochosos, metálicos, eles dividem condritos e não condritos. Os não condritos, eles podem ser subdivididos em acondritos, mistos e metálicos. Isso vai ficar mais fácil quando a gente for ver o fluxograma, tá? De acordo com o grau de fusão, olha que interessante, agora, processo de diferenciação, tá? Fazendo isso experimentalmente, de asteróides, acondritos, eles subdividiram em acondritos primitivos e diferenciados, tá? Então, esses meteoritos, eles são classificados usando química, isótopos de oxigênio, mineralogia e petrografia. É o que você precisa para fazer a classificação dos meteoritos. Então, os parâmetros primários de classificação são volume químico composicional, abundâncias de carbono e nitrogênio e composições isotópicas, isotópicas, anomalia de isótopos estáveis, estado de oxidação, tá? E, como parâmetro secundário, nós vamos ver tipo petrológico, e aqui eu queria abrir um parêntese, esse tipo petrológico, ele varia de 1 a 6, sendo que os tipos 1 e 2, eles têm alteração mais aquosa do que termal. a partir do 4 para cima, você tem alteração mais térmica, tá? Então, os condritos carbonáceos, eles sempre vão dar entre 1 e 2. Os ordinários vão dar de 3 a 6, dependendo do tipo dele. A gente vai ver como ver esse tipo. Vamos ver também como os parâmetros secundários, estágios de metamorfismo de choque. Stoppler fez uma classificação baseada entre S1 e S6, alguns utilizam S0 e S6, baseado no estágio de choque, a gente vai ver isso em mineralogia, quando você for olhar o mineral, se ele tiver extinção ondulante, ou se ele tiver, por exemplo, mosaicismo, e por aí vai, você vai ver uma série de características para definir se ele é S1 até S6. E também vamos ver grau de intemperismo terrestre proposto por Vlodska, variando de W0 e W6, a gente vai ver com detalhes isso, tá? Então, essa classificação daquele fluxograma lá atrás ficou assim, nós temos os não escondritos e os não escondritos. Os escondritos, nós temos os carbonáceos grupo, classe, carbonáceos, ordinário e estatito. E outros aqui, a gente vai falar desses daqui daqui a pouco. Então, os carbonáceos, eles recebem outra, então, condrito carbonáceo, que é o C, e eles vão receber uma outra letra, que mais à frente a gente vai falar o que que é, que representa um tipo principal de cada um deles, tá? Reparem no tipo petrológico, lembra que eu falei que a maioria vai ficar entre 1 e 2? A maioria vai ficar entre 1 e 2, tá? Nós temos também os ordinários, os ordinários, eles são classificados em H, L e L e L, a gente vai ver mais à frente o que que é isso aqui, os enstatitacondritos, que são EH e L, rumurute e o kakangare, tá? Esses são os condritos, os não condritos, tá? são acondritos primitivos, são os winonaitos, acapulcoaitos e brachnitos, tá? E os diferenciados, angritos, detalhe aqui no angritos, que o meteorito brasileiro ângaro dos reis, que estava na exposição e foi encontrado pela Bete, ele que deu origem à classificação angritos, olha que interessante, e albritos, urelitos e os H e D, que são os reds, rawarditos, eucritos e eugenitos. E aqui nós temos os mistos, que são os mesocideritos e palacitos e aqui embaixo com a numeração, o número romano e a letra ou uma ou duas letras são os metálicos, tá? E aqui são e tudo isso aqui é diferenciado, tá? E os planetários, tá? Nós temos aqui os marcianos, que são os SNCs, lembra? Xergotitos, naquilitos e chacignitos e os lunares também. Então aqui vai ficar mais fácil, tá? Então olha, nós temos os meteoritos, eles são não diferenciados, são aqui, tem côngritos, são esses, então nos carbonáceos nós temos alguns grupos, ordinários, nós temos HLLL, estatita, estatita, condrito, EHEL, comurutica, cangário. E aqui aqueles outros que eu acabei de citar, esses daqui são aquecitos, esses são vestas, tá? Vocês vão ver aqui, os alarditos, esses são do cinturão vesta, que é aquele cinturão de asteroides, lembra lá? Eu mostrei, lunares e os marcianos, que são os SNC, chacignitos, nacnitos, né, gergotitos também. Então aqui vai ficar mais fácil para você compreender que os carbonáceos, eles têm C de carbonáceo e do tipo dele. Então o tipo que classifica dele é o Ivuna-like, ele é CI. Então os meteoritos carbonáceos que têm essa característica são do grupo CI. nós temos os CM, Mickey-like, chondritos, CO, Ornans-like, chondritos, Renaz-like, chondritos, ALH, chondritos, Becubin-like, chondritos, Vigarano-like, chondritos, Carunda-like, chondritos. Então esses são os carbonáceos, tá? Esses carbonáceos, a gente vai falar mais à frente, são extremamente importantes para ver a origem da vida, a gente vai não vou dar spoiler agora. Então nós temos os ordinários que são HLLL. Esse H está relacionado a um alto teor de ferro total, high, low, baixo teor de ferro total e LL, pouco ferro metálico em relação ao conteúdo, contudo não, conteúdo de ferro total, tá? Os estatitacondritos, que é o estatitacondrito, rai, são alto teor de ferro metálico e low, baixo teor de ferro metálico. Não é fácil. Rumo, rut, like, cacangalho, são grupos diferentes, poucas amostras só que entram, foram criados novos grupos para eles se adequarem. Então aqui, Valente, não brigue comigo, aquela geoquímica nanica, realmente, nesse início, eu só queria mostrar para ficar fácil, tá? Sei que você deve estar rindo aí, mas eu lembro das suas aulas e eu sei que isso vai ser uma geoquímica nanica, mas não importa. O que importa é mostrar agora a ferramenta, tá? Então, olhando os parâmetros primários de classificação com volume compulsional, nós temos os litófilos e os siderófilos. Aqui, os elementos siderófilos e os elementos litófilos, beleza? E nós vamos associá-los, tá? Se vocês forem olhar aqui, qualquer geoquímica que vocês forem fazer utilizando o programinha, eles vão normalizar no tipo CI de condrito, porque ele representa a composição mais próxima solar, com exceção dos voláteis, tá? Então, você vai ver que aqui, não tem CI, porque ele já foi normalizado. Isso você vai fazer na geoquímica, um GCD kit, qualquer outro programa que você utilize ou plotar, tá bom? Então, aqui, você tem os carbonáceos e aqui você tem os não carbonáceos, os condritos, outros tipos de condritos. Então, aqui com litófilos e aqui com siderófilos. Olhando elementos, zinco-manganês e alumínio-manganês, também nós vamos diferenciar os grupos em condritos, carbonáceos, instatita, né, que é instatita o EH e o EL, tá? Então, nós vamos ver que o EH, ele vai ter mais zinco e mais alumínio do que o EL e depois vamos entrar nos ordinários aqui, que vão estar nesse grupo. olhando anomalia por isótopos estáveis, isso tudo para você fazer uma classificação, tá? Aqui nós estamos comparando os marcianos, os lunares da Terra, tá? Esses dados são os azuis, lua, terra, Marte e os diferenciados, tá? Com esses, então aqui, repare que eles estão bem distantes, realmente, tem mais cromo, tem mais cromo e mais titânio na sua composição. Os que estão mais próximos da composição terrestre são os instatita high e o instatita low também, tá bom? Os instatita condritos. Nós vamos ver isso mais à frente quando eu for botar isso no disco planetário. olhando aqui também cromo e oxigênio, tá? Ele vai ter razão oxigênio menor e mais cromo também comparado aos outros. Então, reparem que os mais próximos da Terra são os instatita condritos, de fato. Isso é importante. Estado de oxidação. Então, mais reduzido, mais oxidado, mas, vou fazer aqui, então, olha só, os instatita eles são mais reduzidos e vai, à medida que vai se afastando, eles vão se oxidando. Então, instatita é mais reduzido, os ordinários estão no meio termo e os condritos carbonatos, eles são mais oxidados. Né? Tô querendo dar uma apressada por conta do tempo. Nós temos parâmetros secundários, que é aquele tipo 1 até 6, né? Lembra que eu falei que a maioria dos condritos ficam aqui? Então, você vai olhar o que? Os condolos, ferro, matriz condritos, carbono e água. Reparem nesse valor aqui, vocês estão vendo que o valor de água aqui é maior do que esses? Pois é, os condritos carbonáceos, eles têm, geralmente eles são do grupo 1 e 2, eles têm mais água do que os outros, tá? Isso é importante. Stoffler, que aqui, secundário também, por choque. Então, o que você vai olhar? Olivina, plagioclase, ortoprexênio, e vai fazer uma associação com qual pressão, perdão, esse corpo parental foi submetido, né? E aí, você vai ver, tem ondulação, extinção ondulante, fraturas irregulares até recristalização. Então, você faz, você vai olhar toda a mineralogia e vai fazer essa classificação baseado no estágio de choque. E aqui, o intemperismo terrestre, onde o zero é com menos intemperismo e o seis é com mais intemperismo, tá? Beleza. Então, agora, para classificar não-condritos, bem, os não-condritos não contêm nenhum dos componentes dos condritos, é óbvio, não tem côndulo, não tem os cais que são mais antigos, mas, acredita que eles são, acredita-se que eles são derivados dos condritos, por fusão e fracionamento planetário, a gente já falou disso, né? Aqui, só para vocês verem uma lâmina de não-condritos, tá? Então, olha, os primitivos, que a gente já falou, e os diferenciados, os acondritos diferenciados, acondritos primitivos, mesocideritos e sideritos. E aqui, só para vocês identificarem, aqui, isso é a classificação dos metálicos, tá? É importante eu olhar isso aqui, olha, aqui é o nome de alguns exemplos, mas isso aqui, olha, octahidrito grosseiro AD, que é a taxito. Então, ele vai variar de acordo com, lembra da, da, da questão do Wiedmann-Staten? Isso vai interferir para você fazer a classificação aqui. Os grosseiros, geralmente, as de lamelas são mais grossas até o ataxito que você não tem, tá? E os não-condritos, que são marcianos e lunares, tá? Você vai olhar pelo piroxênio e vai plotar. Então, olhem aqui, ele vai dar próximo, se ele der próximo da Terra, vai dar outro próximo do Vesta, Marte, então você já tem essas linhas definidas, você vai saber qual é a origem, só fazendo manganês e ferro. Vai saber, possivelmente, olhando do piroxênio, é lógico, né? Fazendo essa comparação, você vai traçar e saber de qual procedência é o seu meteorito. A mesma coisa com a olivina. Aqui é importante o que eu queria falar, olha, lembra que eu falei para vocês que os enstatitacondritos são mais próximos da Terra? Que parece aquela composição lá atrás? Olhem aqui, aqui é a Terra. Então, reparem que eles estão na mesma distância, na mesma unidade astronômica. Os ordinários condritos, para cá, eles já vão ficando mais oxidados até os carbonatos, que estão muito oxidados, ou seja, mais próximos aqui do Sol, mais reduzidos e mais longe, mais oxidados. Então, a classificação atual foi baseada na química, mineralogia, petrografia, juntamente com as composições isotópicas e de oxigênio. Então, houve muita mudança, né? Desde lá, de Cládine até agora. Importante. E agora, a gente vai falar do resgate dos acervos de meteoritos do Museu Nacional. Bem, isso aqui, não só as fotos que tem aqui, não são minhas, são fotos da Bete, e essas fotos já estão divulgadas no www.meteoritos.com.br, é o site dela lá, da meteorítica. Acompanhe lá, que tem muitos artigos, muitas fotos. Então, assim que estavam, assim que ficou as gavetas das coleções. Três andares caíram, né? Então, você imagina o incêndio no dia 2 de setembro, lembro como se fosse hoje, num domingo, estava tudo planejado para eu, no dia 3, ir lá, acertar tudo com a Bete, não pude ir, né? Que tristeza, aconteceu isso aí, acredito que todos nós ficamos impressionados com o que aconteceu. A Bete foi lá, o pessoal da meteorítica foi lá, logo no mesmo dia, mas não puderam fazer muito. Então, antes de falar do incêndio, eu queria convidá-los para fazer uma exposição, se você não fez, ou relembrar uma exposição de meteoritos chamado Da Gênese ao Apocalipse Antes do Incêndio. Então, você entra aqui no museu, já dá de cara com ele, com o Bendegó. Isso aqui é você atrás do Bendegó, olhando ali a porta do palácio. A gente vai caminhar para cá, para a esquerda, quando você entra na porta. Desse lado aqui é para a direita. Tá? Você vai subir essa rampa aqui, vou te convidar, então você vai comigo até lá nessa exposição. Muito bem, aqui era a exposição da Gênese ao Apocalipse. Então, você tem essa exposição, você tem esses meteoritos de Santa Luzia, Nova Petrópolis, todos esses expostos aqui. Reparem como era, porque eu vou mostrar como ficou. Essas são as exposições que tinham de alguns meteoritos metálicos. Reparem nesse meteorito, porque vocês vão perceber como é que ele foi encontrado depois. ele está todo inteiro, né? Mais um, e aqui nós temos a adaga Cris, acho que é Cris, a pronúncia, que o Felipe Abraão, ele está fazendo o doutorado, fez o mestrado, doutorado dele, baseado nisso, na amostra da possível origem de ferro meteorítico, né? Ficava aqui. Então, após o incêndio, ficou assim. Eu queria chamar a atenção, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um tótem aqui do Bendengó, esse tótem não foi atingido pelo incêndio, ficou intacto. Parece que aqui ficou intacto, tá? Do incêndio. Então, ele ficou assim, reparem, agora está mais nítido, esse tótem de madeira ficou intacto. Páginas. Então, aqui é o museu pós-incêndio. Reparem como era a exposição Santa Luzi, como ficou realmente devastador, né? Triste demais. e todas as amostras meteoritos misturadas com os entulhos ali, né? Mas, no dia seguinte, já começou o resgate. A Bédia, cansável, já foi lá, começou. Imagina, em três andares, em cima, você tirar tudo. Então, foi recuperando muitos meteoritos. Inclusive, alguns, o vidro colou, né? o vidro fungiu e se aderiu a alguns meteoritos e outros pedaços de ferro também. Então, o primeiro passo, vou voltar aqui, perdão, o primeiro passo do resgate foi no dia posterior, recolhendo o que podia, tá? Nenhum aluno podia entrar, só funcionários. Então, a gente ficou um tempo aguardando, cerca de dois meses, três meses, aguardando aí, até fazer alguma coisa. Então, o primeiro trabalho do resgate foi aquele. Em segundo passo, foi feito uma atualização de todos os espécimes que nós tínhamos dos meteoritos, né? Então, a gente fez essa tabela, hoje ela está bem mais robusta, isso aqui é uma parte só para vocês terem ideia. Então, a gente tinha foto de como ele era, o nome, tá? O subnome e o número dele no catálogo e que grupo. Por exemplo, esse aqui, estatita rai, né? Estatita condrito, rai, do tipo 4 e o peso, tá? Então, a gente separou por cor também quais eram metálicos, condritos, acondritos mistos e alguns não identificados. Aí, depois disso, esses meteoritos rejaltados, tá? Os joxosos, eles ficaram sempre com essa aparência meio esbranquiçada, os metálicos ficaram enferrujados, alguns vidros se uniram a eles, olha, alguns fragmentaram-se, então ficou bem difícil. Aí, a gente reuniu e colocou esses itens nas gavetas, né? Para fazer a triagem. A princípio, foi coletado essas amostras, foi comparado com, atualizado o acervo digital, né? e aqui, nós começamos a colocar os itens nas gavetas. Posteriormente, isso, a gente foi fazendo uma análise de forma, peso e tamanho para se chegar a descobrir qual era o meteorito. Então, por exemplo, isso aqui é o meteorito Xinga. É, aí a gente olhava lá naquela tabela e era ele antes do incêndio, ele depois, tá? Cangarode, Cangora, Cangarode, acho, aí ele, como é que ele ficou depois? E por aí vai, tá? Reparem que alguns estavam realmente muito difíceis de achar, aqui eu coloquei só alguns, tá? Para vocês terem ideia. Posteriormente, foi tratado, lembra aquele que eu falei para vocês darem uma olhada? Olha como é que ele se fragmentou todo, tá? Então, esses pedaços, eles não estavam lá parados assim, estavam todos misturados, foi tratado. Então, esse aqui, o Grateus, ele enferrujou, foi tratado, tá? Esse daqui é o Cape York e esse aqui é um daquele misto, tá? Então, todos eles foram tratados. Aqueles que a gente já identificou, eles foram tratados e os que a gente ainda não identificou, eles foram colocados separados, mas já separados como ou se eles são condritos ou se eles são metálicos, foram separados e botando peso, separamos aqui os não identificados. São muitos, muitos fragmentos pequenos, muitas partes pequenas realmente foram difíceis de encontrar, né? Por exemplo, esses daqui tinham alguns centímetros, os maiores foram mais fáceis, sílica para poder tirar, não deixar ter umidade realmente. E aí, a gente fez a nossa, foram feitas as exposições com oito desgatados. Então, a primeira foi essa lá do Banco do Brasil, né? Que tal Felipe Abraão, a Beth e a Amanda Tosi, né? Felipe Abraão, vou falar um pouco deles depois, mas Felipe Abraão, ele trabalha com metálicos, né? E principalmente com a Daga Cris, a Beth, ela é a curadora dos acervos de meteoritos, né? Especialista em metálicos também. O trabalho dela com meteoritos brasileiros aumentou abruptamente, com o pessoal mandando os meteoritos para ela. e a Amanda Tosi trabalha com catodoluminescência. Nós temos também a Diana, a professora Diana, doutora Diana, que trabalha no Observatório do Valongo e que também trabalha com as meteoríticas, né? Caçadoras de meteoritos. E temos também a Clarissa, que está trabalhando com carbonáceos, tá? Então, e fizemos também essa exposição segunda ressurgindo das cinzas no Maste. Museu de Astronomia Áreas Afrins fica em São Cristóvão. Então, essa foi a nossa exposição pós-resgate, tá? A gente ainda está trabalhando no resgate, mas já os que foram encontrados já foram colocados em exposição, 38, cerca de 38 peças. Esse tótem foi colocado lá, é aquele que estava lá e não pegou fogo. Nós temos o Nova Petrópolis e o Pará de Minas, a Adaga Cris e aqui, lembra aquela exposição que vocês foram agora, eu mostrei para vocês antes do incêndio? A gente reconfigurou, foi reconfigurado e exposto novamente da Gênesis ao Apocalipse, tá? E aqui nós temos o Nova Petrópolis também. Outra coisa interessante que o Felipe notou no trabalho dele, Felipe Abraão, é que quando eles foram tratar o Cape York, que é um octahidrito, foi visto que a estrutura de... Então, olha só, depois de lixado, ele é atacado com Nital, 10%, para poder exibir a estrutura de Uidman Stappen. Essa estrutura, pós-incêndio, pós-tratamento, praticamente desapareceu. Isso indica o quê? Que houve uma recristalização. Com isso, foi possível inferir um valor aproximado de temperatura pelo qual o incêndio passou, entre 400 e 800 graus Celsius. Entre 400 e 800 graus Celsius. A gente percebe isso pela curva de cristalização e de recristalização desses meteoritos aí, tá bom? E de temperatura. Então, qual é o próximo passo, né? Depois disso que a gente fez? A gente ainda está... Eu estava fazendo esse processo de lastreamento, que é você identificar, né? Fazer aquela marcação e identificar os meteoritos. Estavam fazendo isso quando teve Covid. A gente teve a Covid e a gente teve que parar. Vai iniciar uma nova numeração dos acervos que não foram identificados com os nomes, né? Então, tiveram alguns que não tem como a gente saber qual o nome que era. Mas a gente vai reclassificar e vai fazer uma nova ordem. Por exemplo, a partir de 300 e tal vai começar. Então, 301. aí, por exemplo, é um condrito ordinário do tipo 6 ou do tipo 5. E aí, a gente vai fazendo isso. Usar o XRF portátil para poder também fazer essa classificação, a parte química. Analisar algumas lâminas. Eu tinha feito algumas lâminas e é importante que eu nunca tinha feito uma lâmina anterior. A Beth me ensinou passo a passo. quero muito agradecer com a experiência única de fazer essa lâmina dos meteoritos, saber tratar. E eu vou analisar essa lâmina do Itapicuru Mirim. Tá bom? E finalizar o catálogo desses meteoritos digitalmente. A gente já descobriu bastante coisa aí. Quase 150 itens, se eu não me engano. já. E agora, para fechar, que a série seja contribuição dos meteoritos para a geologia histórica para o setor de oligais. Então, a gente vai falar sobre eventos de extinções globais, crateras de impacto. Vou ressaltar aqui que eu não vou falar tipos de cratera de impacto, se ela é simples, se ela é complexa, nada disso. É uma abordagem diferente. Vamos falar de origem da vida, geoquímica e biomarcadores e comparar a vida primitiva procarionte, possivelmente desses meteoritos carbonáceos, com geradores reservatórios de querogênios de origem algal, principalmente reservatórios calcário microbial. Eu lembro disso quando era mudilogging, calcário microbial estromatolítico, calcário microbial esferolítico, calcário microbial laminar. Então, a gente vai falar um pouco disso. Primeiro, os eventos de extinção que é extremamente importante associar à meteorítica foi com a queda, com essa queda de meteoritos e que extinguiu há 65 milhões de anos atrás, possivelmente, no limite de KT, você cria um limite e para a geologia, para a indústria, para a estratigrafia, é extremamente importante todos os limites. Todos os limites. Então, aqui a gente tem um limite de KT, uma chargezinha interessante. Aqui nós temos no famerozoico todos os principais eventos de extinção associados. Eu queria fazer essa correlação com vocês, porque pouca gente utiliza a meteorítica para isso. mas a gente vai fazer isso agora. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco principais eventos de extinção. Tá bom? Esse gráfico aqui, esse aqui é legal. Reparem que aonde está esse vermelhinho, esses triângulos vermelhos, ou vinho, como queira, eles são relacionados ao tamanho das quedas, as impactos de meteorito e cratera. E à medida que ele vai, que ele está subindo aqui, é porque a cratera é maior. Olha só, em quilômetros. Então, toda vez que eu tenho essa marcação vermelha com esse triângulo, é porque teve uma queda, teve uma cratera de impacto. E essa avaliação da cratera de impacto que eu queria fazer aqui com vocês. Tá? Então, reparem que, lembra dos cinco eventos de extinção no faneirozoico? Olha, são essas bolinhas aqui, essas bolinhas são os eventos de extinção que nós tivemos. Tá? Então, esse daqui não é, chega a ser evento de extinção, mas é o pico máximo de cratera, tá? Então, reparem que, olha, esse vermelho ou esse rosa aqui, essa faixa, são os eventos de extinção. Essas bolinhas vermelhas são os picos das maiores crateras que se tem. Tá? Então, olha só, os eventos de extinção, eles são praticamente síncronos com as maiores crateras de impacto, mostrando que, sim, tem uma interferência na questão ambiental e na questão de extinção. e um detalhe, eu vou voltar nessa daqui, eu só vou mostrar antes essa daqui. Essa daqui são as grandes leaps, né, as leaps com eventos de extinção. Então, as leaps são essas marcações e esse gráfico cinza são as extinções em massa. Tá? Então, repare que está um pouco deslocado a cronologia, mas dá para se ter uma ideia de que essas leaps elas estiveram associadas a eventos de extinção. Agora, olha que interessante, essas leaps também estão associadas cronologicamente com essas crateras. Ou seja, aí coloca algo para a gente pensar, será que tem alguma relação com queda de meteorito e anomalias interiores na Terra causa alguma anomalia que gera essas leaps? É uma pergunta, tá, que fica. Olha que interessante, essa Paraná e Tendeca aqui, essa Paraná e Tendeca, ela fica mais ou menos, aqui, Paraná e Tendeca fica mais ou menos com essas crateras, ela não é muito grande, mas teve queda também de meteorito. Então, isso é extremamente importante para se pensar, porque na indústria é extremamente importante a questão do magmatismo, do vulcanismo. E será que esse vulcanismo também tem alguma relação com quedas de meteoritos e a gente associando isso com crateras de impacto? Isso aí, essa ferramenta que eu queria apresentar para vocês. E a outra é relacionada aos meteoritos primitivos, escondritos, reparem que eles são, essa linha aqui é a linha 2 do CI, né? Desse CI e esses pontos são a abundância solar. Reparem que eles são quase idênticos, por isso que considera que o tipo CI ele é próximo a idêntica à composição solar, com exceção dos volatas. tá? Então, os condritos são meteoritos pétreos, né? Rochosos, formados pela condensação primitiva, de materiais não diferenciados e possuem composição bem próxima do sol. Então, aqui a gente tem o meteorito carbonáceo e olha que interessante, encontra-se aminoácidos. Não só isso, para ter vida, eu estava estudando com um amigo biólogo e farmacêutico, tem que ter 20 aminoácidos, né? 20 aminoácidos para poder gerar a proteína que é a parte primordial para ter vida. E tem que ser do tipo L. E esses meteoritos, a maioria desses aminoácidos são do tipo L. Olha que interessante. Então, eles têm hidrocarboneto. Aqui é um artigo que eu queria mostrar para vocês, depois para vocês darem uma pesquisada, com imagem de hidrocarbonetos e análise dessa parte argilosa, hidrocarbonetos aromáticos, alifáticos, ou seja, o que ele encontrou aqui foi betume no orguei. E ele fez uma análise de microscópio eletrônico de varredura também e encontrou partes que são parecidas com bactérias, nanobactérias. E quando nós falamos de nanobactérias ou bactérias, nós estamos falando de seres unicelulares, seres procariontes. E o que nós temos nos estromatórios são esses seres estromatórios. a questão é o aparecimento muito rápido desses seres está associado, pode estar associado com o aumento de queda de meteoritos trazendo esses compostos de hidrocarbonetos. E aí eu lembro daquela sopa primordial de Stanley Miller, onde ele coloca carbono, coloca oxigênio e tal. Esse carbono não poderia ter vindo desses hidrocarbonetos, desse material dos contriscarbonáceos, essa é uma boa contribuição. Então, eu vou ter uma pista de mão dupla entre meteorítica, geologia histórica e a indústria do petróleo. Já está finalizando. Então, olha só, o que de laranja é o que a indústria pode contribuir para a meteorítica, é o caminho inverso. Bem, nós temos diversos dados de geoquímica orgânica, pirólise e roqueval, dados pilotados em Van Kreven, COTE, TMAX, reflectância de vitrinita, biomarcadores. E temos dados desses estromatólicos e reservatórios do PESAL que podem auxiliar e muito quando comparamos os dados com esses meteoritos carbonáceos, condritos carbonáceos. Então, para que esses dados de petróleo a gente já tem e tem bastante disponível, fazer uma comparação inversa e ver que contribuição os meteoritos, o que que a indústria pode contribuir com a meteorítica. Em contrapartida, o que que a meteorítica e a geologia histórica podem ajudar a indústria do petróleo? Bem, uma delas é a associação dos impactos e cateras que a gente mostrou lá com as LIPS ou o matematismo, possível influência de impactos com estabilidades internas da terra, né? Possível origem da vida, porque para você ter geração de petróleo você tem que ter vida. Possível origem da vida procarionte quimiosintética no início e depois fotossintética. Contribuição para os compostos de hidrocarboneto para a formação de aminoácidos de tipo L, água, porque lembra que eu mostrei que os pondritos carbonacos têm mais água e a radiação porque a atmosfera primitiva ainda não tinha o ozônio e você não tem nada protegendo para gerar essa proteína para a formação da vida e compreender eventos catastróficos e limites estratigráficos e biostratigráficos. Então, falar um pouco das equipes dos profissionais que estão trabalhando atualmente. Tem, bem, a doutora Elisabeth Suculotto que ela é a curadora e a mentora de todos nós lá. Então, ela tem alunos de mestrado e doutorado. De doutorado, nós temos lá na UFRJ a Amanda Tozer que trabalha com falhou da minha mente aqui, pessoal, que trabalha com a com microsonda lá também, né? Nós temos o Felipe Abraão que trabalha com meteoritos metálicos também, artefatos possivelmente forjados com meteoritos metálicos. Tem eu que estou trabalhando com meteoritos com os acervos, né? Mas, no meu doutorado, possivelmente, tem grande chance de falar sobre a comparação geoquímica desses meteoritos carbonáceos com os estromatólicos, né? E tem que viajar, né, Valente? Tem que acreditar. E temos uma aluna de mestrado também muito boa que está fazendo com meteoro de carbonáceos, está fazendo com água as arcas, que é a Clarice, está fazendo junto com o professor João Graciano da UFRJ. Temos alguns alunos do mestrado que iniciaram agora, como a Bruna, tem o próprio Bruno que é professor no PESC, que trabalha no PESC com astrobiologia. Temos a professora Diana, Diana, que trabalha no Observatório do Valongo. temos esse grupo de pessoas que estão trabalhando diretamente com meteoritos ali na UFRJ e no Museu Nacional. E aqui ficam as referências bibliográficas e eu agradeço pela participação aqui e por vocês me ouvirem até agora sobre meteoritos. Alô? Muito bem, Felipe. Ótimo. Muito obrigado pela palestra. Eu achei que eu tinha dificuldade de convencer a indústria do petróleo para estudar magnetismo. Agora estou conseguindo convencer a indústria do petróleo para estudar o petróleo realmente é um desafio. Vamos ver. Arthur, você vai com as perguntas com a Ediane e com o Vitinho? É isso? Eu vou começar a sessão de perguntas, mas você fica atento aí que se eu cair você continua a se cuidar, porque eu já caí umas dez vezes durante a apresentação. Quase que de cinco em cinco minutos. Ediane e Vitor podem estar colocando as perguntas. O pessoal está no Facebook, faça perguntas para o Felipe, tem muita gente lá elogiando, acompanhando, vários elogios, todo mundo gostando muito da palestra, tem gente do Pará, gente de Minas, em qualquer lugar. A gente chegou a ter um pico de 105 pessoas, agora estamos com 85 resistentes ainda aí. Então, meninos, Ediane e Vitinho, se tiver perguntas, não tem nenhuma pergunta ainda? Eu tenho uma curiosidade enquanto as perguntas vão chegando. Esse Condrito Ivuna, o Felipe, você tem ideia de onde ele é guardado? Porque esse cara foi analisado em vários laboratórios. é só uma curiosidade, eu não sei se você tem ideia de onde ele é. Tem um grupo, Valente, que eles trabalham ali na faculdade lá da... Como é o nome do lugar? Onde tem as cadeias de ilhas que você fala? No Havaí? No Havaí, na Universidade do Havaí. Tem bastante gente que trabalha com isso lá no Havaí, eu não sei se tem lá. É porque esse... Condrito, ele foi analisado por vários geoquímicos ao longo do tempo e a razão é essa que você falou mesmo, porque ele é o que tem a composição química mais próxima da composição química da Terra indiferenciada. Então, é por isso que ele é tão... Ele que aparece como vedete de todos os... Quase todos, alguns... Alguns diagramas de normalização, na verdade, misturaram diferentes tipos de condritos, mas a turma usa muito, principalmente, depois das análises do Bill McDonnell, de 1995, depois ele fez outros trabalhos mais recentes, mas não mudou muito o que ele já tinha feito anteriormente, que é exclusivamente análises do condrito CI. Então, eu fico sempre curioso para saber. O Angra dos Reis, ele só está aqui no Brasil? Ele está no museu, né? É o único fragmento? Está no museu. Não, não é o único fragmento, não. Ele foi distribuído também, tá? Mas uma parte está aqui e, digamos assim, é o xodó lá, é muito valioso, mas está guardado, está guardado no cofre. Eu não posso dar dica de onde que é o cofre, mas está guardado. mas ele foi espalhado e por outros locais também. É, o Angra dos Reis também tem uma uma história importante, porque ele foi um dos meteoritos, né? Até onde eu me lembre, ele foi um dos meteoritos utilizados na isócrona que calculou a idade da Terra. Ele está lá como um dos, um dos, uma das amostras, né? Então, é bem famoso também em função disso. E a vedete mais recente é o Varisai, né? Foi em 2000 e... Essa também é guardada, guardada 2010, acho. 2010, é. O Varisai eu cheguei a ver na mão da da Beth. E eu me lembro que teve uma briga interestadual, porque Varisai é uma cidade que fica bem no limite, né? Entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E a fazenda onde ele caiu parece que ficava ali no limite entre os dois estados. Então, queriam saber se o Varisai era capixaba ou se era... Ou era carioca. É, mas... Ô, Valente, eu que queria fazer um ponto aqui com você, não sei se é permitido, sobre essa questão dos impactos com essas LIPS, porque você tem uma 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 sincronia muito impressionante com, e também com os eventos de extinção. É, de acordo aí com a sua vasta experiência, você acha que tem, que tem realmente alguma associação? associação com as extinções eu acho até mais plausível, mas a relação com as LIPS não é tão clara assim. Existem, existe um complexo acamadado que é o de Sudbury, se não me engano, não me lembro agora se era Sudbury ou Muskox, que está associado a um astroblema, né? mas as LIPS é um pouquinho mais complicado, eu não acho eu não acho que haja uma relação é mais coincidência, né? Claro, é, pois é. Assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas estatísticas, porque se você tem, o pessoal brinca muito, com os estatísticos que eles conseguem fazer com relações incríveis, né? Por exemplo, índice pluviométrico numa cidade com a taxa de natalidade, o pessoal ficou mais em casa e acabou depois nascendo mais gente em função disso, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. A relação com Paraná e Tendeca, que é uma das maiores províncias do mundo, por exemplo, é ruim, né? como você mesmo mostrou aí no teu diagrama. As a turma está com medo, né, de fazer perguntas? Não, já tem perguntas já, vamos lá. Vamos lá, desculpa, eu estava indo. Não vou parar de falar para colocar as perguntas. Vamos lá, Vitinho, coloca a primeira pergunta aí. Vamos lá, o próprio Vitor fez uma pergunta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra, foi muito interessante ver um assunto tão diferente. Eu gostaria de saber se nesses meteoritos metálicos vocês também realizam um estudo petrográfico das fases opacas para estudar sua gênese ou se fazem apenas análise geoquímica para classificá-las? Não, faz análise também em microscópio de luz transmitida, né, luz refletida. Você tem essas análises também de mineralogia dos opacos, além da microsonda também, é analisado microsonda também. Legal, manda mais uma aí, Vitinho, pergunta do pessoal aí, tinha mais perguntas que eu vi. Lucas Carvalho, poderia falar um pouco sobre a contribuição dos meteoritos para o aumento do diâmetro do planeta? meteoritos? Não, não, essa eu vou ficar te devendo. É muito pouca, é muito pouca. Apesar dos registros, caem milhares de meteoritos, né, mas essa conta já foi feita e a contribuição de massa dos meteoritos para o aumento da massa terrestre é muito pequena, muito pequena, é desprezível, na verdade, apesar de serem milhares de meteoritos impactando, inclusive os bem pequenininhos, colocando todos aí, mas é pouca contribuição, muito pouca. É desprezível, realmente. Pode mandar a próxima, Vitinho. Kleber Barata, Felipe, parabéns pelo trabalho, gostaria de saber sua opinião referente à teoria, da origem da água na Terra está ligada a meteoritos. Então, você tem água nos meteoritos, sim, porém, você tem também vulcanismo associado ali, nós temos que lembrar disso também. Então, acho que foi tudo uma contribuição para a junção, né, eu acredito que esses compostos, tantos compostos de água dos meteoritos com o vulcanismo associado contribuíram, sim, para ter a água na Terra. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu não cheguei a detalhar muito foi que eles, né, alguns encontraram que poderia ser bactéria e ainda fizeram análise de maturação dessa matéria orgânica aí. muito interessante. Então, quando você faz uma associação com aquela sopa primordial no experimento de Stanley Miller e ele cita até alguns coacervados, né, que seriam esses compostos complexos, acredito que sim, pode ter contribuição dali e eu acredito sim da água, com relação à água, ter contribuição, bastante contribuição dos carbonatos. Ok. Victor, mais uma pergunta. Não tem mais pergunta não? Eu vi, acho que tinha. Tem uma na tela aí. Amanda aí. Amanda Lima. Estranho, não está aparecendo para mim. Eu vou ler aqui. Amanda Lima está perguntando. Muito obrigado pela palestra. Gostaria de saber se há algum método de classificação mais básico onde use um número menor de análises. Método de classificação de meteoritos. Então, primeiro você faz aquela análise de mineralogia, microscopia, ver se ele tem encontros, você faz os testes primeiro antes de classificar, você tem que testar para ver se é um meteorito. Então, você tem que ver se ele é atraído por imã. Aí, você descobriu quem é um meteorito, você tem que seguir aqueles critérios que são aqueles quatro principais para você fazer uma classificação e essa classificação ser aceita pela meteorite que eu sou site, para você registrar ele como aquela característica. No nosso caso lá do museu, o que a gente vai usar vai ser o XRF para poder fazer isso e olhar se ele tem côndulo, se não tem côndulo junto com a microsonda. É assim que a gente vai fazer a classificação. Ok. Aquela hora a pergunta não apareceu para mim porque eu estava caindo naquele exato momento. Então, a conexão. Então, Vitor, tem mais uma pergunta. Larissa Magalhães, boa noite, excelente palestra. Gostaria de saber se existe a possibilidade do material da construção do museu, como o das vigas, por exemplo, com o calor do incêndio, ter se fundido ao meteorito e alterado sua composição. Então, você tem vários fragmentos que estão unidos ali ao meteorito. Eu já mostrei alguns ali. Você tem pé, você tem vidro, mas essa análise da questão da interferência na composição do meteorito está sendo feita pelo Felipe e Abraão. Ele vai analisar cobalto agora para ver se tem alguma mudança, mas praticamente acho que não vai ter essa interferência, é mais ficar na crosta realmente dele ali, mas eu acredito que não vai, não chegou a entrar nesse ponto de sofrer alteração composicional, não. a gente está fazendo também uma análise de lâmina de um meteorito rochoso Itapicuru-Mirim para ver a análise antes dele, a gente tem uma lâmina dele antes do incêndio e a gente pegou ele agora após o incêndio e vai fazer essa comparação da lâmina para ver se teve alguma, mas a princípio não teve mudança não. Ok, mais perguntas aí, Vitor? Marcelo Vásquez, conhece algo sobre composto de fósforo e meteoritos e sua relação com astrobiologia? Eu vou te passar o nome de uma pessoa, é o Bruno, tá? O Bruno da Anupesco, a especialidade dele. Lásco, você vai ter a resposta melhor para isso, porque eu não trabalho com esses fósforos relacionados à astrobiologia, tá mais com condritos. Eu tô trabalhando à primeira vista agora para a classificação dos meteoritos de fato, sou especialista em carbonáceos, mas ele é especialista em astrobiologia e com certeza ele vai poder te dar um suporte melhor. O Bruno da Anupesco. Ok. Temos alguma pergunta? Vitor? Vocês estão me ouvindo? Tem mais alguma pergunta aí, Vitor? Não? Não, pode tirar essa pergunta da tela. Bruno uma alteração física do meteorito ao invés de química? Depois do incêndio? Eu acho que sim, acho que é isso que ele quis dizer. Meteoritos passaram a... Então, a princípio sim, a princípio sim, como eu falei, o Felipe Ebraão, ele tá fazendo uma análise de... Vai analisar cobalto agora, se teve alguma alteração, porque quando eles foram fazer o ataque do Nital para aparecer o Edman Staten, quase não apareceu. Isso teve um processo que fez a recristalização. Foi um processo químico, foi um processo físico, mas ele vai fazer essa análise, por enquanto a gente não tem esse dado, por enquanto foi só físico. Beleza. Bom, tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que não. Vou fazer uma última perguntinha para o Felipe, Arthur, rapidinho. Pode fazer, Sérgio, faz aí. Só para terminar, talvez, Felipe, você já deve ter lido alguma coisa, eu não sei, ou já deve ter discutido, o fato do Benegó não ter cratera, né? Nunca foi descoberta uma cratera associada ao Benegó, ele é um meteorito assim, poçante, né? No entanto, nenhuma cratera, nenhum astroblema foi associado ao Benegó. Interessante isso, não sei se você tem algum comentário falar sobre isso. Não, o que eu conheço do Benegó, Valente, com relação à história dele, o histórico dele, é da descoberta dele, eles acreditavam que era até uma mina de níquel, mas com relação à cratera, realmente, eu nunca, eu nunca li também. Ele foi, deixaram ele cair no Rio também, ficou um tempo lá, então assim, ele foi muito mexido também, né? teve muita movimentação, mas, de fato, acho que só a Beth saberia disso nesse atual momento, assim, próximo, e eu não li nada a respeito. Até quando ela faz essa história, né? Ela fez vários vídeos contando essa história, não tem não tem ali essa cratera, realmente, só tem o Benegó lá, fatiado, depois, para muitas pessoas lá, na época do imperador, né? Eu escutei falar, por isso que eu te perguntei, não sei se o quanto disso é verdade, é que foi uma trajetória tangencial dele, ele passou muito tangencialmente, e isso é que acabou gerando, acabou não resultando numa cratera de impacto típico e tal, mas, eu não tenho certeza se... De qualquer forma, é interessante, né? É, muito legal. De qualquer forma, é muito... Porque não tem, não tem cratera, é interessante, pelo menos até onde eu saio. É isso, meu amigo, a gente termina aqui, Arthur? Bom, vamos lá, peraí, tem que ter, né? Porque tem uns anúncios aí, da Edmigandes, meninos vão fazer os anúncios, se quiserem aí, vocês iam botar um cartaz na tela aí, meninos, podem colocar, enquanto a gente vai falando. A gente está terminando, né? Agradecemos a todo mundo aí que fez as perguntas, certo? Que esteve assistindo até agora, ainda temos 66 pessoas, quase 9 horas da noite. E aí, eu queria aproveitar para falar, lembrar o pessoal que quarta-feira tem a palestra, né? Da Bruna, eu acho que o Vitinho, o pessoal tinha colocado aí para a Edjane, iam botar aí a arte, mas eu não sei se vão conseguir subir ou não, que eles tinham falado, que iam botar a arte, mas tem a palestra da Bruna, às... às 19 horas de quarta-feira, está aí, agora apareceu para mim aqui, geoquímica... Sérgio, pode deixar a tua câmera aberta, porque para o final, não tem problema. Então, a palestra da Bruna, geoquímica orgânica, aplicações na exploração de petróleo e em questões ambientais. Quarta-feira, dia 10 de junho, não é isso? Às 19 horas, Bruna Rocha Rodrigues, da ANP. Ok? Então, essa é a nossa próxima palestra. E o pessoal também está divulgando, dia 9, amanhã, às 19 horas, a palestra do professor Miguel Tupinambá, lá no evento do SEG, organizado pelo SEG, o pessoal do SEG é o pessoal do SEG da Rural, mesmo que está fazendo, ou é o pessoal da UERJ, Vitinho, alguém me inscreve aí, por favor, que eu não sei, é da gente mesmo, é o pessoal do SEG? Nosso ou é o pessoal da UERJ? É da Rural mesmo, o Vitor me colocou aqui, porque não estou enxergando mais, já estou ficando cego, eu não consegui enxergar, vi que ele SEG, mas não sei se é o SEG da UERJ, mas já sei que é o da Rural. Então, o pessoal da Rural vai ter, o pessoal do grupo, segue, é o pessoal que trata da capítulo estudante, voltado para a geofísica, vai ter uma palestra amanhã, geofísica profunda em sessões crustais, com o professor Miguel Tupinambá, que é da UERJ, e também atua fortemente no Observatório Nacional. Então, amanhã tem a palestra do SEG, o pessoal da Rural, mas do SEG, 19 horas também, e no dia 10, 19 horas, a palestra da Bruna, a da ANP, com o pessoal aqui do Chapter. Então, não falta palestra, evento, aí, o pessoal está organizando, o tempo, para que vocês possam estar aproveitando o tempo, ok? Então, é isso aí, pessoal, temos, estamos encerrando, agradeço muito ao Felipe pela brilhante palestra, foi excelente, o pessoal curtiu muito, o Victor já vai começar a subir aí os agradecimentos do pessoal, que ele sempre fica subindo, aí os meninos sobem algumas mensagens de agradecimento do povo, já pode, porque já teve várias pessoas parabenizando, já agradeço muito por ter dedicado aí o teu tempo, ter trazido aí essa palestra aí para a gente, os meteoristas, foi excelente, com certeza, se ajudar isso no curso, eu também dou, mas não com essa profundidade, a gente, basicamente, um, dois slides só, nem sonhando, né, tem esse detalhamento, você trouxe brilhantemente nessa palestra, dá-lhe parabéns semestrado, com certeza vai ser muito legal, você nos brindou com aquele tour, né, pré-incêndio, foi bom para a gente relembrar como era, e essa, e mostrar a tristeza, mas também mostrar a presteza aí, e o cuidado do pessoal que está ali, porque todo mundo só fez criticar e falar várias coisas na época, né, ninguém fica mostrando o trabalho minucioso da ciência, do trabalho valoroso, todo mundo está reconstruindo lá o Museu Nacional, a gente vive num país que, infelizmente, além de não valorizar a ciência, ele esquece mesmo do seu passado, não está nem preocupado com o seu presente, né, que dirá do futuro, então, essas obras são importantes para mostrar, até para todos que estão vendo, para nos lembrar, nos lembrar desse legado, o que significa o Museu Nacional, toda pesquisa lá feita, tem mestrados, doutorados, tem resultados, tem relação até com a legagem como você está querendo mostrar, é uma indústria, tem tanta coisa, o Museu Nacional é um estudo de pesquisa também, não é só, já por ser museu, por ser só, ele já era super importante, a nossa história, mas além de tudo, ele faz pesquisa, pesquisa com qualidade, e as pessoas estão muito, muito desinformadas quanto a isso, tá? Muito obrigado por fazer a gente lembrar disso, Felipe, e eu agradeço a todo mundo que está assistindo. Caiu, daí. Vou acabar de fazer o agradecimento do Arthur, porque ele caiu mais uma vez, então é isso mesmo, Felipe, muito obrigado aí pela sua palestra, né, um tema, um tema cativante, um tema pouco conhecido, eu tenho certeza que nessa audiência aí de cerca de 100 pessoas, a gente vai ter alguém, vai ter alguém estimulado em conhecer mais sobre esse tema, quem sabe até se tornar seu colega no futuro próximo aí lá no Museu Nacional, trabalhando com você, com a Beth, com o Abraão e os colegas lá. Muito obrigado aí em nome do programa de pós-graduação, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima, né, Arthur? Até a próxima, o irmão dele deixou mensagem aí, Marcos Abreu, meu irmão é prata, menino bonito, cheiroso e formoso, quebra tudo, seu Deus grego, caramba, melhor palestra, eu amo o seu lindo. É por isso que eu tenho que reprovar esse menino no... Deixa ele comigo, deixa ele comigo, Marquinhos, tá muito engraçado, deixa ele comigo. Professor Sérgio, eu que queria muito agradecer porque tanto você quanto o autor inspiram as pessoas, né, a sua didática me inspira a querer ter didática, a sua didática me inspira a querer ser professor, né, muita gente fala assim, poxa, cara, você vai largar o mundo do petróleo, dinheiro, vai viver a vida acadêmica, eu reitero aqui, vale a pena e eu espero que o pessoal da Rural aí valorize, porque tem bons mestres, bons doutores que vão saber instruir as pessoas no caminho, né, da pesquisa e tem muita coisa aí, o que falta é informação e oportunidade, eu acredito que eles vão a brilhantar todos vocês aí, já estão tendo oportunidade, né, e de coração aberto, aí eu fico com o meu agradecimento aí por ser seu aluno, quero continuar sendo seu aluno a vida toda, tá bom? Ah, não vou te dar essa chance não, na primeira oportunidade eu vou me aposentar, não aguento mais, não aguento mais trabalhar com o Arthur, mas não é só a Rural, não, os colegas do, o Rio de Janeiro tá formando gente muito boa, a geologia no Brasil como um todo tá formando gente muito, tem gente muito boa nos cursos de geologia no Brasil todo, né, mas muito obrigado pela lembrança, tá bom? Todos nós agradecemos, um abraço, um abraço, tudo de bom. Valeu, gente, um abraço, Vitinho, podem encerrar a transmissão, até quarta-feira, pessoal. Falou.